olá amigos youtube novamente eu peço desculpas mas estou com o ventilador ligado nas minhas costas vou tentar falar próxima câmera é estamos aqui com o senhor britânia b400 turbo pois é pois é pois é pois é eu queria um ventilador de 80 watts ou 70 e voltei para casa com de 130 watts porque eu não me animei diante do que eu vi esse ventilador eu paguei 10 reais nele só é brincadeira gente eu paguei a diferença eu devolvi o senhor turbo silêncio e bravo eu não gostei nada da qualidade dele para minha surpresa quando eu cheguei na loja no hipermercado o técnico do hipermercado que faz a avaliação falou pra mim que aquilo não é defeito há um tempo ligado ele estava fazendo assim né aí ele começava a fazer assim e tremia todo eu não sei se era um problema do da oscilação ainda assim ele falou que não é defeito é a característica ele falou infelizmente nós não podemos trocar aí ele falou tenta com o gerente lá quem sabe você dá sorte aí veio o gerente e graças a deus ele deixou trocar porque ia ser dinheiro jogado fora né é como eu disse gente eu não tô dizendo que você comprou um turbo silêncio bravo vai acontecer isso com você comigo aconteceu tá em mais alguns vídeos que eu vi aí na internet e a pessoa também disse que aconteceu coisas bem próximas ao que aconteceu comigo né então não sei a olha gente ventilador só arno mesmo a conclusão cada vez eu chego mais nisso é uma pena que a arno não tem um ventilador ventilador de 80 watts porque é muito forte aquele ventilador de 126 watts né tudo bem que o pequeno é muito forte também mas faz falta um ventilador de 40 cm mas vamos ver esse daqui eu ia comprar o black premium apesar de saber que ele é ineficiente e tal chegou o black premium tava o mesmo preço que esse no mercado tá são preços bem mais caros que a internet tá gente afinal eu tô falando de hipermercado você vai lá você pega você tá comprando arroz feijão chocolate e pega o negócio junto entendeu entendeu não é uma coisa especializada né que nem loja de internet tal né é diferente mas é bom antes que alguém vai perguntar quanto eu paguei lógico nós estamos no dia 2 de 2018 se não me engano foi 149 o turbo silêncio bravo e esse 159 e o black premium que estava por 99 há algum tempo atrás estava 159 porque chegou um preço absurdo na minha opinião pela baixíssima qualidade dele mas tudo bem né aí na hora que eu lembrei das hélices que estão vindo na mundia tudo assim eu já desanimei aí eu fui já esse lá a hélice assim também eu falei você tá de brincadeira tá tudo assim gente você tá de brincadeira né mas ele me pareceu ter uma qualidade melhor né o de 30 centímetros tá muito bom o vento tá até hoje funcionando muito bem viu gente então eu me baseei no vento né falei não pelo vento né vou pegar e o desenho da hélice tá melhor mas sei lá vamos ver gente depois de montar testar a gente vai ver o que que vai dar né vamos fazer tirar ele da caixa então vou abrir aqui eu não faço ideia como é que vai vir como é que ele vem né como é que vai vir as pecinhas dele aí deixa eu aumentar um pouquinho a qualidade pra ver se dá pra ver os detalhes dele aí né eu não sei nem puxar ai acho que sai separado ó ah legal aqui ó as grades né olha a hélice tá boa qualidade boa me parece viu aqui tem um sistema de resfriamento é um sistema de resfriamento bom na minha opinião eu acho sistema talvez até melhor do que o da mundio a grade tá com uma qualidade boa sim não é uma qualidade de ar no lógico mas eu acho que ela tá boa ó ela tá flexível aqui né tá flexível mas aqui ela tá firme e o desenho dessa costuma ser bem eficiente né agora vamos ver o que mais tem aqui dentro a base opa é a base a base aqui ela vem com quatro borrachinhas aqui será que tinha uma borrachinha se perdeu aqui não sei depois eu vou olhar ou de repente não borrachinha deixa eu ver borrachinha se adere olha adere bem no chão viu gente acabei de testar muito bom mesmo no chão eu acho que ele não dá pra pendurar na parede não gente vamos ver não tô achando que deu pra pendurar na parede isso não é não é uma maravilha né mas tá melhor do que da mundio sim aqui o motor essa pescocinho dele aí né ah ele vem escrito aqui embaixo peraí os negocinho dele peraí gente deixa eu tirar o plástico aqui aqui ó olha que interessante ventilador B400 turbo 130 watts britânia legal tomara que ele seja bom e que dure né o ventos como eu disse tô gostando bastante dele a trepidação até diminui um pouquinho curiosamente não sei como mas diminuiu uma coisa doida tem umas coisas doidas assim que não dá pra entender aí o motor o motor é parece ser bem mais leve que o da arma é essa isso daqui acho que é só pra proteger proteger nem pode usar isso né nem pode usar isso daqui acho que é só pra proteger legal olha tá mais firme que o da mundio isso daqui hein parece que tá bem mais firme que o da mundio aí vamos ver aí vamos ver depois eu vou fazer um vídeo da mas é pesado o motor é pesado sim depois eu vou fazer um vídeo aí da montagem dele né aqui ó isso daqui muita gente sempre me pede e eu esqueço de mostrar gente os negocinho aí ó a a vazão dele 1.16 é bem menor que o da arno é óbvio né o da arno é sempre é sempre o máximo não tem jeito mas faz bem demais também né tinha que ter um meio termo aí tinha que ter uma velocidade mínima mais mínima né então olha lá consumo de energia 3.33 3 meses caso você use é caso você use uma hora né eu acho que eu tenho inclusive um vídeo falando sobre o consumo de energia dele tamanho da da hélice da grade 48 tá vendo são informações importantes e a vazão né e eu não lembro quanto que é a vazão do arno mas é maior eu tenho um vídeo falando sobre isso então é isso aí amigos eu vou vou a montar ele e gravar um videozinho montando e torcer para ele funcionar direitinho né eu acabei não levando para o pessoal montar lá falei não eu vou gravar um videozinho e montar ele mesmo e na hora que o pessoal monta geralmente eu não sei como tá hoje mas geralmente eles dão um negócio pra você assinar e nas letrinhas pequenas vem escrito que você isenta o mercado pelos próximos dias ou seja a partir daquele momento se quebrar o produto ou se o produto vier com defeito azar seu porque você assina o papelzinho eu não sei como tá hoje tá gente porque eu não assinei eu fui lá eles avaliaram e tal né e eu não sei mas antigamente é assim eu não sei se mudou tá mas é muito estranho fazerem tanta questão de montar montar fico insistindo pra você montar lá monta lá aí tem que assinar papel então acho que deve estar tudo igual ainda né quer dizer daí o negócio se dá um defeito porque tá rodando e um defeito de fabricação mesmo começa a esquentar não dá tempo o cara só liga e desliga lá e aí já é um problema seu e né tem que ficar de olho com isso gente fica de olho com as as letrinhas pequenas gente muito cuidado com essas letrinhas pequenas aí tá mas então é isso aí amigos se você gostou do vídeo deixa um joinha conhecido como like se inscrevam no canal depois de inscritos você clica ao lado de edu telescópios em receber notificações deste canal para receber novos vídeos se você gostou do vídeo achou ele útil compartilhe nas redes sociais whatsapp facebook então é isso aí amigos e até mais e aí